E aí, gente? Hoje eu vou trazer um filme de 1931, que ele é bem legal e também não é tão antigo assim. A temática dele a gente ainda vê hoje em dia. E é o Possuída, que tem como protagonista o galã da época, que é o Clark Gable, né? Que é um grande ator, lindo e tal. E a gente tem a mocinha, a Joan Crawford, que também era uma mocinha da época, né? Então, esse filme fez sucesso, com certeza. E o que ele fala? É justamente sobre uma moça do campo, mas uma moça do interior, que tem um sonho de crescer. Ela já trabalhava, ela já estava à frente do tempo dela, mas ela queria ter independência. Ela queria fazer a vida dela, não queria ter que depender de alguém. Tanto que sempre tem ali um cara que quer casar com ela e ela diz, não, eu quero ter a minha independência e eu quero ir pra cidade grande e tal, né? E ela já age como os homens. E isso aí já é uma crítica bem séria pro machismo da época, porque ela já trabalha, ela já se sustenta, ela sustenta a mãe dela e ela quer mudar, ela quer ir pra cidade grande, imagina, né? Ela não tá ali só pensando, bom, eu preciso achar um bom marido e tal, como as outras. E acontece um fato muito engraçado, porque aí tem um cara bebendo num trem e oferece pra ela e ela fica, ah, vou beber assim, porque antigamente as mulheres não, as boas etiquetas das mulheres não deixavam elas beberem assim, né? Do nada, da rua também, era uma coisa feia aos olhos de todo mundo. Só que então, esse cara que deu bebida pra ela, meio que canta ali a história pra ela e fala, olha, se tu for pra lá, tu pode arrumar um cara rico e é isso que as mulheres fazem e tu pode virar uma mulher independente com o tempo. E aquilo começa a martelar a cabeça dela, ela não quer mais saber do cara ali da cidade, pega e fala, não, quer saber, eu vou me mudar pra cidade mesmo e seja o que Deus quiser. E ela foi de mala e cuia, assim, sem nada, ela não levou uma roupa, assim, simplesmente foi. Aí ela foi pra casa desse cara, só que lá o cara só olhou pra ela e disse, bom, boa sorte, eu não tenho nada a ver com isso. E ela se viu ali, bah, o que que eu vou fazer, né? Só que nisso, o Mark, que é o Clark, né, ele entra e aí ele tá falando ali que é super rico e tal. E esse amigo dele falou pra ela que como ela conseguiria pegar um cara desses e casar ou conquistar e tal. Só que ela levou muito ao pé da letra e ela literalmente só demonstra interesse no dinheiro. Ela pergunta, ah, você é muito rico? Então tá, ah, ah, pois é. E ele, ah, tu quer sair? E ela, sim, mas você tem dinheiro? E aí fica uma coisa bem estereotipada, assim, né? Aí a ideia do filme é que aquele grande amor que eles sentem acaba sendo amanhaçado e ela resolve se separar dele, porque ela ouviu que eles não se casaram, né? Ele tinha um trauma de divórcio e tal e achava que se casasse com ela e ia acontecer a mesma coisa. Então ela era como se fosse uma namorada nos tempos atuais que eles viviam juntos, mas não eram casados. E pra época aquilo era absurdo, né? Então ele recebe uma proposta pra concorrer de governador e ela acaba escutando que ele não vai poder concorrer se ela tiver com ele. Porque ou ele casa com ela ou não, porque senão vão falar e vão especular e não sei o que, e a oposição. Só que ele ama ela e resolve, não, não quero saber de governador nenhum, não quero saber disso aí. Só que ela escuta e é como todos os filmes românticos, ela, ah, então tá, então eu não quero mais saber de ti, tu vai lá concorrer e tal, só que ele não sabia que ela tinha ouvido, né? E o que acontece no final é muito bonito, porque no fim eles acabam se reunindo, como é o esperado. Não é um filme assim, nossa, né? Me surpreendeu, que plot twist. Mas eu achei bonito, um filme bem bonito, bem antigo, em preto e branco, com imagem bem ruim até eu assistir. Mas eu achei ele bem legal. E eu resolvi contar todo o filme aqui, porque eu acho muito difícil que alguém vá querer assistir. Se essa pessoa quer assistir, me desculpe, mas... e ainda te digo parabéns por querer assistir, porque infelizmente hoje em dia poucas pessoas assistem esses filmes, né? Então eu já baixei vários dos anos 30, anos 40, e vou trazer um pouquinho aqui pra vocês, conforme eu vou vendo.